Você diz no olhar que comigo quer orar E confunde mais a minha cabeça Eu queria com você casar E também construir uma família Mas se você não quiser orar Vai beijar, dizer de língua Muita Bíblia Sabe com você vou orar Vou orar Vou orar Pare de ligar com meu coração Ou não Ou não